Esta noite no fome, o imperio rei do Senhor, meditando é greve e o Senhor. O imperio rei do Senhor, meditando é greve e o Senhor. O doutor da paz se vê, a terra onde a vida alcança, o doutor da paz se vê. A terra onde a vista alcança A rainha cidade de amor A rainha da esperança A rainha cidade de amor A rainha da esperança Que tá dividida de amor Concertado em harmonia Que tá dividida de amor Concertado em harmonia Que tá dividida de amor 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 Em nome de toda a flor A terra onde a vida é o Pai eterno Para ver a joca tuja Obrigado.